Não fale nada Depois de grandes momentos São os pequenos que nos fazem chorar Lágrimas por situações normais Mas importantes É disso que lembro e choro É disso que sinto falta Lembrar do silêncio de te ver dormir Dói demais Dói mais que a lembrança de te sentir Fique em silêncio Enche o olho no meu olho Pé na minha mão Não fale nada E quando chorar Cada lágrima Será um sonho que ao fechar Os olhos terei que enfrentar Me dê a força que preciso Vai continuar acreditando Que logo estarei perto Pra conseguir tocar você Estou distante agora Mas vejo sua luz Vou ir em sua direção Nosso instante é agora Pé na minha mão Pé na minha mão Pé na minha mão Pé na minha mão Fique em silêncio Olhe no meu olho Pé na minha mão Não fale E quando chorar Cada lágrima Será um sonho que ao fechar Os olhos terei que enfrentar Estou distante Estou distante Os olhos terei queBR Será um sonho que ainda Não fale Apenas Deixe Todas 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.